Música Graças a atuação de Valadares Filho, como presidente da Comissão do Desporto, milhares de quadras e praças de esporte foram construídas em todo o Brasil e em Segipe. Esporte é saúde, esporte é vida, é solução para tirar os nossos jovens do perigoso mundo das drogas. Para ajudar Marina, presidente, a governar o Brasil, vote Valadares Filho 4040. É de minha autoria o projeto de lei que obriga escolas públicas com mais de 500 alunos a terem quadras poliesportivas. Presidia a Comissão do Desporto e trouxe para Segipe recursos para a construção de inúmeras quadras de esporte e para a reforma do Batistão. Conto com seu voto, Valadares Filho 4040, Jackson 15, Rogério 131, Marina 40. Vê, 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 Valadares! Vê, 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 Valadares! Deputado Federal é Valadares! Vamos nessa, meu Sergipe, seguir com esse brilho. 4040, volta o Valadares Filho!